De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o ataque israelense na madrugada de domingo contra três posições militares ao norte de Damasco matou 42 soldados sírios. Pelo menos 100 estão desaparecidos, segundo a organização. O regime sírio afirmou que vai escolher o momento certo para responder aos ataques. A ONU e a Rússia advertiram para o perigo de uma escalada regional do conflito depois dos bombardeios. Em Haifa, maior cidade do norte de Israel, os moradores estão apreensivos com uma possível represália. Existe alguém que não tenha medo de guerra? Durante o último conflito com o Líbano, um foguete caiu ao lado de minha casa. O exército de lá está se preparando para destruir Israel. É o que eles querem. Eles querem varrer Israel do mapa. Diante do temor de eventuais represálias da Síria, Israel anunciou a mobilização de duas baterias antimísseis no norte do país, ordenou o fechamento do espaço aéreo nesta zona até a noite desta segunda-feira e reforçou as medidas de segurança em suas embaixadas em todo o mundo.